Música 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 Olá, pescaria boa é aquela que dá prazer ao pescador, ajuda a fazer ou fortalecer amizades. Não importam o peixe ou o local, se no mar, no rio, lago ou pesqueiro. E é em pesqueiro que um peixe que veio da China está fazendo a alegria dos pescadores do Brasil. A carpa cabeçuda é um bom teste para dois requisitos do pescador esportivo, a paciência e a técnica. Música O segredo está na tralha e na isca, a massa de farinha de milho tem que ter consistência certa. Música Agora é uma questão de tempo, a carpa vai sugando a massinha até que morde o anzol do chuveirinho. Música E logo se vê por que a cabeçuda tem esse apelido. A cabeça corresponde a 25% do corpo. Música Quando o tempo esfria, a diversão do pescador também diminui. Já não é tão fácil fisgar os peixes tradicionais. Mas isso não significa que é preciso aposentar as tralhas. Há um peixe que continua ativo enquanto todos os outros se retraem. Nós estamos falando da carpa cabeçuda, uma espécie originária da China, mas que se adaptou muito bem aos lagos brasileiros. E é em busca dela que nós viemos hoje até esse pesqueiro aqui na cidade de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital paulista. Para nos acompanhar nesse dia de pesca, estão aqui o Alexandre, pescador esportivo de Campinas, e também o seu leocádio, conhecido como Paturi, que é um especialista na pesca da carpa. É uma pesca diferente, né? Sim, é uma pesca diferenciada dos outros peixes. É uma pesca de espera e um jeito especial para pescar. Agora, Alexandre, é uma boa alternativa para quem não está conseguindo pegar peixe no inverno? É uma boa alternativa para quem não pega peixe no inverno, porque os outros peixes, eles diminuem um pouco a ação deles durante o inverno, entendeu? Apesar da carpa pegar o ano inteiro, no inverno ela ainda continua pegando, diferenciando dos outros peixes, pacu, tambacu, pintado, diminui um pouco também. No inverno ela é a rainha. Ela é a rainha, então é por isso que ela é bem procurada nos pesqueiros, entendeu? Vamos pescar então? Vamos nessa. Agora é hora de experimentar a pesca da capa cabeçuda. Vamos lá. E como toda pesca, esta também tem seus segredos. E um deles é a isca de massa. Quem entende do assunto, explica. Muita gente tem receita caseira. Geralmente, que ingrediente que se usa para preparar essa massa? A base mesmo é a farinha de milho. Farinha de milho. Aí depois o pessoal acrescenta vários ingredientes, como açúcar, essência e assim por diante. Paturi mistura um pouco de água, mas na medida certa para a massa não passar do ponto. Um outro item importante é a liga. Isso, o ponto. A massa tem de ter a liga. Então você vai pegar a massa, você vai apertar, ó, ela fica moldada. Isso significa que ela está no ponto. Ela chegando ao ponto, a gente vai passar na peneira para desencaroçar isso aqui que vocês estão vendo. Olha aí pessoal, a diferença é muito grande, tá vendo? Olha a diferença daqueles caroços para essa massa agora. Está pronta. Em um chuveirinho com vários anzóis, ele faz a coxinha. O equipamento ainda inclui uma chumbada e uma boia. A gente vai pegar a primeira, a gente vai pressionar para que vai fazer a moldagem. E depois a gente vai fazendo a coxinha, empanando, sempre girando, empanando e sempre dando uma pressão. Para que a massa tenha uma maior durabilidade na água. Qual que é o segredo dessa massa na hora que ela cai na água? O segredo da massa é o seguinte, ela vai ter de dissolver. Não pode cair na água também dissolvendo tudo de uma vez só. Chega lá, bateu 5 minutos, 10 minutos e dissolveu. Ela tem de ter uma durabilidade pelo menos de uns 40 a 45 minutos. Ela tem que ir esfarelando aos poucos, é isso? Na água, dá para entender como a isca funciona. Ela vai esfarelando, soltando os pedaços aos poucos. Isso tem a ver com os hábitos alimentares da carpa. A carpa, ela se alimenta de plânctus, entendeu? E ela dissolvendo, ela não vai chegar aqui e comer esse pedaço de massa. Ela só vai apenas sugar essa massa que está dissolvendo, em volta. Então ela vai sugando e acaba pegando de um azol e a gente captura ela. Isca na água. Agora é preciso ter paciência. A pesca de carpa é de espera. Não demora muito e uma boia afunda. É a do paturi. Não é uma carpa cabeçuda grande, mas já é a carpa cabeçuda. E a gente veio para quê? Para tentar capturar elas, né? Ele não fisga. Apenas espera o peixe morder o azol e depois puxa a linha. Aí, baixão. E aí a gente vê por que ela tem esse nome, né? Cabeçuda mesmo. A cabeça corresponde a 25% do corpo. Mas ainda é uma carpa pequena. Quantos quilos mais ou menos essa aí? A nossa pele é levinha, são uns 6 quilos, né? A gente vai tentar pegar umas maiores, né? Agora está faltando... A mãe. A mãe. Ou a avó. Ou a avó, maior ainda. É. Dá para prometer? O tempo está frio, mas a gente consegue. A gente sempre pega bem aqui, né? Então a gente vai tentar e a gente vai conseguir. Desafio lançado, então. Veranda. Agora é a vez da boia do Alexandre desaparecer sob a água. E de mais uma carpa cabeçuda na ponta da linha. Aí. É, meu amigo. Mais uma. Sapateiro também não bota, não. Isso não vai, não. Eu também, não. Muito bem. Temos aí mais uma carpa cabeçuda. Só com um zonzinho. É, e a isca já foi para a barriga dela. Agora, qual que é a emoção de pescar carpa? É indiferente, né? É, ela é bem diferente. É bem diferente, cara. É uma pescaria mais calma, mais tranquila, né? A gente arremessa, fica curtindo. Tem a sua emoção também. A gente fica vendo a boia trabalhar, entendeu? E na hora que puxa, aí ela tem o peso dela. É uma briga bem gostosa. É bem legal. Essa é mais uma cabeçuda. E você vai pegar uma boa hoje. Se Deus quiser. Vai pegar uma de mais de 20 quilos. Tá bom assim? Tá feito. Tá feito? Não é catimba não, né? Não, não, não. Vai pegar, pô. Que não seja só conversa de pescador, né? Vai pegar. Opa, tá aí, ó. Tá aí. Vai ter quantos quilos? 25, né? Acho que um pouquinho menos, hein? Eu acho que na faixa dos seus 6 quilos. Depois de adulto ela vai chegar, hein? É, né? Vai. E é uma filhote ainda. Vamos colocar a bichinha na água. Vamos lá? Você me ajuda aqui? Um a um a zero, né? Não, a próxima é você. A próxima é minha. Então tá bom, tá combinado. Só falta combinar com a carpa agora. Isso aqui eu nunca mais vai fazer, ó. Mostra agora. Entre uma carpa e outra, outros peixes aparecem no pesqueiro, mas com bem menos frequência. No dia gelado, ela é a rainha. Pessoal, posso me enganar. Como a gente já se engana várias vezes, mas parece que é de hoje, acho que vai estar sendo a melhorzinha hoje. Posso me enganar, lógico. Mas eu acho que deve ser a melhorzinha do dia. Tá, tá aqui. A carpa é mais ou menos. Se você quiser pegar ela lá, já dá pra ver. Por cima. Ela voltou de novo. Maiorzinha, Marcelo. Maiorzinha, né? Vou pegar aqui, Marcelão. Vai, pela cabeça. Vai. Pronto. Pronto. É bruta. Aí, essa é a maior, hein? Valeu pra você que era a maior do dia. Aqui não chegou a meio de 25 ainda, tio. Aí, pessoal. Aí. Essa já deu pra... Muito bem. Sentir. A emoção da carpa, né? É, essa já cresceu um pouquinho. E esse é o segredo, ter paciência, persistência e usar a técnica certa. Isso, usando a técnica certa, você tem a grande chance de capturar as carpas. E sim, usando a isca correta também, né? Vamos pôr a água. É pesada, pessoal. Tem maior aqui. Tem maior? É. É minha. Vamos ter. É minha. É do Xandão. É do Xandão da palanquinhadeira. Queria que vocês deixassem uma pra mim, né? Porque, por enquanto, o saldo aqui é 5 a 1 a 0. Tudo bem. Ele é especialista em carpa. Tudo bem. Mas ainda tem... Temos algumas horas ainda pra que eu possa me arriscar um pouquinho mais, né? Não, é pega sim. Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Os pesqueiros, elas chegam a 25, 30 quilos. Hoje, só conseguimos exemplares menores. Pro meu lado, apenas alerta falso. A única vez que uma carpa chegou perto da isca, acabou escapando. Mas o dia teve saldo positivo. Bom, esse é o saldo da nossa pesca. A pesca de carpa. E aí, Alexandre, o que achou? Difícil. Bem difícil. Tem que ter técnica, realmente. Eu tinha uma outra ideia sobre a carpa cabeçuda. E aprendi muito aqui com o nosso amigo. Realmente, um belo de um professor. Eu acho que da próxima vez eu vou voltar já com uma outra ideia sobre a carpa cabeçuda. Agora, Paturi, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter técnica. Paciência e persistência eu tive. Técnica, você me ajudou. Me faltou aqui a sorte? É, talvez sim, né? Talvez um pouco mais de sorte também, né? Porque às vezes a pessoa não tá com essa sorte toda e hoje o tempo também não ajudou. Você viu que a gente chegou aqui hoje e tava 3 graus. 3 graus. 3 graus, muito frio. E o tempo mudou de um dia pro outro. Foi muito brusca essa temperatura, muda muito rápido. E aí o peixe acaba sentindo mesmo, entendeu? E se continuar esse tempo, daqui a uns 2 dias já tá totalmente diferente. Você chega aqui e já vai bater bem melhor. Tá certo, gente. Obrigado pela companhia nesse dia de pesca. E tá aí a alternativa pra pesca naqueles dias mais frios, em que os outros peixes não tão querendo muito aparecer. E a carpa cabeçuda. Parabéns, meu querido. Obrigado, obrigado. Valeu. Uma das opções de pacotes de pescarias em rios e pesqueiros é a Fishing Tour Pesca e Turismo. Não tem telefone para contato, só o e-mail no site.